Vai ser quem julga sem sequer pensar Nessa vida você colhe o que você planta Reclamar, criticar, sem sair do lugar Não vai adiantar E a molecada quer mais esperança pra quem não tem Poder crescer e se manter de pé já Mais esperança pra quem não tem Desde os primórdios da terra permanece a lei Já ova no controle que em Moscou perde a vez Jiu-jitsu na rima é tipo família Grace Se eu tô com o microfone é corredor polonês Sem chance pra bicho de ferrão se criar Quem alimenta ou não, não chama ou vem pro jantar Pescando a intenção no estilo lobo do mar Eu faço a condição, mas deixo pro pra julgar É tiro de fuzil, tiro de HK O Rasta assiste tudo e solta a firma saproa A molecada pela rua não sabe em quem confiar Tá faltando condições, tá faltando bem-estar Pro rico, pro pobre, classe A, classe B Assalto a mão armada, nome no SPC Criança sem escola, rua e cola faz doer No senado o safado faz o que quer fazer Mais esperança pra quem não tem Poder crescer e se manter de pé já Mais esperança pra quem não tem E a molecada quer mais esperança pra quem não tem Poder crescer e se manter sem depender de ninguém Mais esperança pra quem não tem E o grito só fica o preconceito do playboy que acha que é mais Mano chora com desemprego e atira sem olhar pra trás Na escritura não acha paz e a saída já não vê mais Vindo preso em Carandiru, vindo preso em Alcatraz Desespero fabrica medo, fabrica câmara de gás Tolerança fabrica amor, amor fabrica ideais Violência fabrica falta de consciência no bom rapaz Guerra na Coreia do Sul, guerra em tratado de paz O dia de aceita conta com o dia, vai chegar, vai Quem quiser fugir e se esconder, não vai dar mais O homem de bem sempre vai ter pra esperar, vai Na vitória certa que vem desayonar O dia de aceita conta com o dia, vai chegar, vai Quem quiser fugir e se esconder, não vai dar mais O homem de bem sempre vai ter pra esperar, vai Bandrili Deng Deng, e a molecada quer Mais esperança pra quem não tem Poder crescer e se manter de pé já Mais esperança pra quem não tem E a molecada quer Mais esperança pra quem não tem Poder crescer e se manter sem depender de ninguém Mais esperança pra quem não tem Vai ser que julgar sem sequer pensar Nessa vida você colhe o que você plantar Reclamar, criticar, sem sair do lugar Não vai adiantar Sua paz Nessa vida quem faz é você A esperança Não pode deixar morrer Sua paz Nessa vida quem faz é você A esperança Não pode deixar morrer Não pode deixar morrer Provo Nessa vida quem não tem E a山 Nessa vida quem faz é você Não pode deixar morrer Não pode deixar morrer Nessa vida quem faz é você A esperança